Boa noite ou boa tarde ou bom dia a hora que eu estivesse assistindo o vídeo Mais um vídeo do Bull Simulator agora com o Mercidão Elétrico aqui pra vocês O que acontece a gente vai ver se a gente consegue nível 5 agora Se não conseguir eu edito pra fazer a próxima tá Olha o Mercidão Elétrico pra vocês O Exitaro G 170 cavalos e um torque muito bom tá Elétrico tem vantagem de torque 170 cavalos desculpa Pera aí Vamos lá deixar ele passar É... não posso dizer... 170 cavalos não, acho que isso é 270... 270 cavalos aproximadamente 269 se não me lembro 170 que é o Watt né Vou dar uma olhada tenho certeza tá O que acontece agora tem mais um ponto nível 5 pra fazer Agora o bom com o ponto final que acontece descarrega muita gente então Pode ser que ajude a gente chegar lá Não pediu passagem ok Passageiro bloqueando a porta Senhora vamos lá Vamos ver se sabe tem a passagem né A gente vai... a gente tem que vir aqui né Porque senão não vai dar Opa... 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 opa Com oitado mesmo... aqui... Bom, fechou, a mulher tem a passagem, vamo lá, vamo ver quem ele quer Esse ponto tá ótimo né Análise de arte até o porto, então eu vou acordar ele, é o último que a gente precisa ver Outro problema, outro final que a gente precisa mesmo Pegamos o aralho de pico, bom que o aralho de pico pega bastante gente então Aí ó Normal para uma viagem Obrigado Vamos ver se a gente não conseguir a gente consegue na próxima, aí eu vou editar e vou colocar na próxima ali Olha aqui galera Tá com o patrocínio, tá com o que exigiu o patrocínio, tá Um bom que sempre a Vai mudando né E aí 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 Vamos lá, vamos esperar aqui Passagem para uma passagem Senhor, para uma viagem Vou entregar aqui Vou entregar aqui a... Obrigada, apenas um ticket, por favor Normal, para uma viagem Vamos lá, minha cachorinha, a mãe chamando minha cachorinha Mas é, provavelmente porque Hoje é muito corrido de dia A internet ficou ruim e tal Aí ó, tá bom Já entrou Já entrou, então vamos embora Tá, topou Vamos ver se agora dá certo Se dá certo, a gente vai passar e vamos editar Acho muito difícil porque Já estava na metade Então Tem muito passageiro para dar errado Mas se der errado tem problema, pode acontecer Aqui ó Aí ó, pronto ó, deu certo ó Já vamos acordar que está dormindo Já vamos acordar que está dormindo Ah Temos que liberar o cadeirante né Que vergonha, lá tem dois né Que vergonha É que está dormindo É que está dormindo Aí ó Ai cara, não vai sair? Eu vou entregar aqui a rapadura Eu acordei você Bom galera, agora vamos lá Nível 5 Nível 5 É o que Nossa, presença só assim Vamos lá Bom galera, agora vamos entregar o Citarum Elétrico Tem que tem um passageiro aí louco né Mas eu queria até tirar ele Aparece que não vai dar então Vai lá Olha o Citarum Elétrico Bem futurista né Bem futurista Bom galera, agora vamos ver Qual que é a rota que temos que fazer E aí agradecer Rota 18 Rota 18 Não Precisa Rota 19 Vamos pegar a rota 19 aqui Vamos ver a rota 19 aqui É Quem mudou de outro Tem Opa, três que já estão prontinho aqui Três que já estão prontinho aí Vambora Bom galera É o ônibus é o Deixa eu ver aqui 19 Qualquer ônibus é o Da roda 19 eu É o Burl Bird Sigma Comum na América Central Bom galera É isso Se gostaram do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau